Eu acho que a gente pode começar falando um pouco, né, em termos de como você chegou nesse projeto. Queria que você contasse um pouquinho. Na verdade, eu escolhi o diretor, eu cheguei através dele e durante três anos, quase quatro anos, fui só eu e ele no projeto. E o filme foi meu, com o James como diretor sozinho, até o dia que eu recebi uma ligação do meu agente, que vem a ser agente do James, que representa o Brad Pitt, pra me falar, o Brad Pitt vai fazer o filme, tem dinheiro, você não pode dizer não pra proposta que eu vou te fazer. Você tem até amanhã pra dizer um ok. Daí eu dei um ok, liguei pro meu advogado e da assinatura até filmar, foram cinco meses. Em Ad Astra, Rumo às Estrelas, Brad Pitt é Roy McBride, um astronauta experiente que embarca numa jornada pelo espaço pra desvendar o mistério que envolve o desaparecimento do pai dele, que também era astronauta e não voltou para a Terra depois de uma missão. A gente ia desenhar as naves por dentro, vinha um cara da NASA explicar como seriam. A gente precisava entender o que seria um futuro próximo, vinha um futurologo conversar com a gente, que existe essa pessoa, pra explicar como ele imaginava um futuro em 50 anos. Então, tudo tinha base científica, base real, pra que a gente pudesse fazer o trabalho mais próximo da realidade possível, que era uma visão do James. Na nossa equipe, a gente tinha 11 vencedores de Oscar. Então, assim... Que são trabalhadores. O cara não tem o ego inflado porque ele ganhou. É um cara que vem, faz a execução, executa o trabalho dele e volta pra casa pra dormir. Você tinha lentes de cinema que nunca foram usadas. O cara inventava apetrechos pra filmar o filme. Então, assim, com uma qualidade, uma gentileza que eu encontrei no Brasil, por exemplo. Existiu uma troca de cenefilia e de entendimento de grandes produções que eu pude aprender. Eu fui filmar o Lighthouse no ano passado e eu tava com um problema numa coisa da direção de arte do filme. Eu liguei pra um dos meus chefes de direção de arte de arte em cinco minutos. Ele tava num outro set, filmando um outro filme, e em cinco minutos ele resolveu o problema pra mim. Então, essas relações e esse nível de profissionalismo é o que faz um filme desse porte acontecer. E é o profissionalismo que faz Rodrigo Teixeira também ser respeitado no exterior. Só este ano, no Festival de Cannes, o produtor tinha três filmes na competição paralela. Port Authority, segundo a parceria de Teixeira com Martin Scorsese. The Lighthouse, que foi o vencedor do prêmio da crítica. E A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que conquistou a mostra a um certo olhar. O filme é o representante brasileiro no Oscar de Língua Estrangeira. O cinema brasileiro tá bem representado lá fora, mas aqui tá sofrendo cortes, tá sofrendo censura. Eu vejo com uma tristeza profunda, porque houve uma tentativa de diálogo, do qual eu, inclusive, fã dos participantes. Percebo que essa tentativa de diálogo, ela tá longe de ser uma realidade, mas é uma possibilidade. A gente vai passar por um processo de retrocesso e eu acho que eu não sei se a gente vai ter uma representatividade tão profunda e forte como a gente teve esse ano nos festivais internacionais no ano que vem. Eu acho que Berlim ainda pega uma rebarba de 2019 porque é fevereiro, mas eu acho que Cannes e Veneza, não acho que a gente vai ter essa mesma força que a gente teve esse ano. A próxima produção de Rodrigo Teixeira, que estreia por aqui, é Wasp Network. O filme vai abrir a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no próximo dia 17 de outubro. A história dos cubanos que se infiltraram em organizações contra Fidel Castro, em Miami, tem no elenco Penélope Cruz, Gael Garcia Bernal e Wagner Moura. A companheira da Sala Nova, seu marido está na Florida. Ele é traicionado. Você tá bem próximo aí do Wagner Moura, né, em Wasp Network, que é o filme que abre a Mostra de Cinema, e que tá com o filme aí sofrendo isso, né, que é o Marighella. Sim. Não sei se... Não, é uma pena isso acontecer, assim. O Marighella, eu vi, eu tive a oportunidade de ver o Marighella duas vezes e eu acho uma pena o público não ter essa oportunidade. Eu acho que você, em 2019, por questões políticas, conservadorismo, você proibir um filme de ser visto é muito antiquado, é muito fora de contexto. E é uma tristeza a gente achar ver que o Brasil chegou nesse lugar de novo, sabe? Então, eu acho que, é o que eu falei, eu aceito dialogar com censura, não dialogo não.